Sobrevivência Seu fantasma tem poder limitado. Sobreviva a todo custo. 3 vidas restantes, 2 devubados. 3 vidas restantes, 1 minuto. As reservas estão pau a pau. 100 mais vidas do seu time. A equipe inimigo está sem risco. Devubem eles. 2 devubados. 30 segundos. Ambas as equipes estão sem reservas. Acabem com isso! 1 inimigo. 10 segundos. Isso é maravilhoso! Foram todos eles? Foram todos eles! Vocês pulverizaram seus inimigos! Começa a rodada. A liderança é de vocês. 3 vidas restantes. 3 vidas restantes. 3 vidas restantes. A equipe inimigo está sem reservas. Acabem com eles. Última vida. Resta 1 minuto. Os inimigos estão sem segundas chances. 100 mais vidas pro seu time. 1 final delike. 10 depois. Deixe-osкого! Resta po Assualis do Novo. 12 seguidas. Resta 1 um-Dividão. A capa que foi um arma de campo. Esquece-os? Não gastem toda essa munição De uma vez só Dez segundos Desembate aqui O fim está próximo LUTEM Vocês obliteraram os inimigos Começa a rodada Vocês estão na frente Dois por um Unidos vencerão, guardiã Excelente A equipe de inimigos está sem reserva Acabem com eles Dois por um Resta um minuto Os inimigos estão sem segundas chances Última vida É isso Falta um adversário Vocês aniquilaram eles A vitória está perto A vitória está perto Esmaguem eles A vitória está perto A vitória está perto E é por isso que temos esquadrões Sem mais vidas para os inimigos Destruam eles Três vidas restantes Os inimigos estão sem segundas chances Falta um adversário Todos os inimigos abatidos Todas as vidas gastas Vitória total Sua vontade de viver Esmagou seus inimigos Muito bom